Olá, meu nome é Ricardo Riscas, sou designer gráfico e este ano fui-me convidado para fazer a imagem principal do FESTE. O processo que eu decidi fazer é criar uma imagem normalmente pode-se pensar antes ou pensar num conceito antes, mas no meu caso optei por testar vários processos e aquele que encontrei que achei que fosse algo que também me representasse, mas também representasse o FESTE foi algo que tivesse a ver também com um processo experimental, de teste, de manualidade e depois passasse para a narrativa visual. Então, comecei por um caos, não é? Obviamente, aquele normal caos de criativo, de testar várias coisas, mas depois optei por fazer algo mais manual e então decidi trabalhar com tintas e explorar texturas. Uma coisa mais monocromática, preto e branco, que depois, a partir daí, pudesse explorar essa imagem, manipulando-a também digitalmente, posteriormente, mas queria começar numa coisa que fosse experimental, manual e pronto, foi assim. Posteriormente a essa parte mais manual, eu decidi digitalizar todo esse material e começar então a explorar algo que se essa composição final proposta, ou da imagem, não é? Tem que ser sempre horizontal, vertical, tem vários formatos e que é esse desafio também hoje em dia. Normalmente a imagem não tem só um formato, tem que ser aplicado em vários suportes e várias plataformas. Então, também tem que ser flexível nesse sentido. Pronto, então comecei a encontrar ali uma narrativa com aquelas texturas, como eu já falei, que começou a construir um determinado tipo de movimento, um determinado tipo de... uma lógica também muscula, comecei a perceber que tinha algo mais muscular, que tinha movimento. e então comecei a compor isso e aquilo começou a criar-se ali um género de um movimento humano, que eu achei que tinha um certo paralelo também com o caminho traçado pelo Fest, que este ano faz 20 anos e de certa maneira também tem esse lado também muito muscular, feito por pessoas que caminharam, fizeram o seu caminho também até aqui, não é? Um festival é feito por pessoas que tanto que vêm ao festival, as pessoas que estão também organizam o festival. Portanto, é uma coisa bastante orgânica e humana e acho que a imagem, apesar de ser abstrata, tem algo também de concreto ali, não é? Tem essa dualidade de ficção com o real e acho que faz sentido com os 20 anos do festival e também quando transmite aquilo que eu também como designer gosto de fazer. É, acho que é isto. Tchau, tchau.